35 minutos, já está esgotado, o tempo regulamentar pode terminar, seu Lamolina vai o uruguaio para o campo de ataque, Rodrigues, Rodrigues chegou, olha a tabela feita, Dino Mandré coloca na linha de lado, arremesso lateral em favor da equipe do Penharol, Torda, levantou na grande área, olha o perigo, e o gol, com o Penharol. Gol do Penharol, e o jogador tirou a camisa, tem que ser expulso, o jogador tirou a camisa, tem que ser expulso, na bobeira da defesa do Botafogo, 45 minutos e meio, a bola chutada por Otero, número 28, passa pelo goleiro, e bata o jogo o Penharol, é o que dizia o Gerson, zagueiro é zagueiro, defesa aberta, 45 minutos, Botafogo 2x1, para que isso? entrou sozinho, cara a cara com o William, tirambaço, indefensável, está aí agora, complicou totalmente a situação. Ô Gerson, acabou tudo, que parecia uma festa, complicou-se. Olha a festa aí, o turno do Botafogo já está todo lá de fora, a imprensa toda esperando. O que é que o Botafogo, nós estamos discutindo aqui, o que é que o Botafogo tem que ir para frente, o que é que o zagueiro tem que estar na frente, você sabe quantos esse baixinho driblou para fazer a tabela ali? driblou três aqui, levanta ele aqui na intermediária, joga ele aqui na pista, e acabou o problema. Agora você viu lá, um zagueiro com um atacante, o Otero, o Otero entrou e meteu de perna esquerda e fez o gol. Por que que o Botafogo não atendeu o treinador? Por que que os jogadores não atenderam o treinador? Toque de bola, deixa o Pearó correr, toca a bola. Recuou também muito o time, não precisava isso, e em cima do laço empata o jogo. 47 minutos agora. Desculpe, e o Otero, o número 28, tinha que ter sido expulso, porque ele tirou a camisa, tá certo? Eu não sei se isso vale só aqui para o Brasil, se isso vale para essas peças aí. Termina o jogo, final de jogo, e os jogadores do Botafogo demonstram um abatimento que eu acho tremendamente prejudicial. Nelson, Sival, Marcelo, todos eles sentam em canto de jogo. Olha aqui o Perivaldo, o Perivaldo. Podemos perder o título, infelizmente, mas com os futuros vamos para a finalidade máxima, tenho certeza que a nossa equipe vai conseguir esse título. É impressionante, nós fizemos tudo no início do jogo, mas infelizmente o futebol é assim. Uma bobagem, levamos dois gols, agora vamos pelos canto, que é totalmente sorte. Tá aí, dizendo ele que a finalidade máxima realmente é sorte. Vou tentar ouvir aqui agora o André, e eu tô vendo esse jogo Botafogo muito abatido, acho. Vamos ouvir aqui o André. Pô, é jogo para dar tudo, cara, para dar o coração, para botar vontade, para tirar tudo, tem que chegar, tem que estourar, tem que tirar, pô, não pode. Tá aí, ó, dizendo que o pessoal deu mole nesse segundo gol. Realmente, o Gerson falou bem, o atacante uruguai dirigiu três ali, tinto para ele, 45 minutos, tinto para ele com uma falta intermediária. Aí a essa altura o quê, pessoal? Finalíssima, né, finalíssima, final é final, tá aí. Bala se segurando para não levar cartão amarelo, pode levar até vermelho, faltando, ou já, meio minuto, além do tempo regulamentar, não tem nada de segurar nada. Chega ali e atropela o cara, bota na... O time uruguaio, meu caro Gerson, a essa altura, como o empate aconteceu, em cima da hora, como o empate aconteceu, é, de uma forma inteiramente estranha ao Botafogo, nós vamos ter o quê? O time uruguaio muito mais motivado agora do que o Botafogo, não? Não lhe parece isso? Não é normal? É. Vamos a ela. Pela ordem, Januário, com calma, ó, Simval. Simval é o primeiro. Suélio. Suélio é o segundo. Perivaldo. Perivaldo, o terceiro. André. André, o quarto. Eliel. Eliel, o quinto. Portanto, os cobradores do Botafogo só confirmando. Simval, Suélio, Perivaldo, André e Eliel. Um detalhezinho, Adson, por favor, vê se dá pra você chegar, não sei se dá, pra você chegar no Eliel, porque o Eliel está mancando, saiu, quando terminou o jogo, veio na beirada do campo, mancando muito, até desde que ele levou aquela pancada, ele seguiu puxando a perna. E ele está com um gelo. Ele está com uma compressa de giro na perna. Realmente isso aí é estranho. Isso. Será que ele... Bem observado, Gerson. Realmente é estranho. Quem passou a lista foi ali uma sessão do Botafogo. Isso. Mas realmente é estranho. E será que ele tem condição de bater? De repente dá pra... Uma chamadinha no preparador físico aí, ou em alguém que está ali perto dele, ali no bolo. Tem um médico aí, na sua frente está o médico, perto desse goleiro reserva. Aí, vem falar com você aí. E a renda, 8 milhões, 595 mil e 800 cruzeiros reais. 8 milhões, 595 mil e 800 cruzeiros reais. A arrecadação de Botafogo 2, Penharol 2 até aqui, na decisão da Taça Comebol. Público... Aí, por isso essa baia. 26 mil e 276. 26. 276. Vamos raciocinar comigo, torcedor, telespectador da Bandeirantes. Se, por volta de 21 horas e 15 minutos, mandaram abrir os portões, porque já haviam sido vendidos 40 mil ingressos colocados à venda, como é que a Suderge pode, a esta altura, dizer que tivemos apenas 26 mil e 276 pagantes. Não, para com isso. Brincadeira tem hora. Eu acho que tem que chamar o síndico. Jorge Benjó, chama o síndico. Ó, está confirmado aqui o goleiro Wagner em reserva, eu comecei com ele. Eliel vai cobrar. E aí, daqui a pouquinho, a lista do Uruguai, do Penharol. É, já estão no centro do campo os 22 jogadores. E quem vai começar cobrando é o Botafogo. O número 9, Simbal. Caminhando para a área. Para lá vai também o goleiro uruguaio. Uniforme preto e cinza. Estamos com 23 horas e 50 minutos no Rio de Janeiro. Uma noite de muito calor, 27 graus. Lentamente vai caminhando o goleiro uruguaio, hein? Vou te passar agora os uruguaios, tá? Diga. Camisa 10. Tchau, tchau. Tchau, tchau.